Logo que chegamos na Rua Venezuela, número 2099, no bairro Seminário, encontramos a Alessandra e o Marcos. Um jovem casal que namora há um certo tempo e que tem o sonho de casar. Uma história de amor que merece ser contada. Alessandra e Marcos são os nossos protagonistas desta história, que tem tudo para ter um final feliz e digno de um conto de fadas. Mas antes disso, vamos conhecer um pouco desse casal. Nós nos conhecemos ainda na minha adolescência, ele já era um pouquinho mais velho. E desde lá a gente vem cultivando esse namoro. A gente sempre esteve junto, trabalhando em grupo de jovens, jornada, e a gente se orgulha muito de sempre caminhar um ao lado do outro. E então, oito anos depois daquele nosso encontro, ele chamou a gente para comemorar os oito anos de namoro na casa dele, eu e minha mãe. E chegamos lá, ele fez uma janta para nós e no fim da noite ele me pediu em casamento. Marcos, conta um pouquinho para a gente. Oito anos não é muito tempo para ficar namorando? Pois é, muito tempo, principalmente a família cobra. Daí quando sai o casamento, não sei o que, não sei o que. A gente tem vontade, daí até a gente colocar em prática, dizer assim, vamos casar. É uma decisão muito grande, mas é que nem dizem, se não marcar não chega. Então acho que essa foi mais a minha ideia, a gente marcar para essa hora especial chegar logo. Depois de muita conversa, afinal são oito anos de namoro, É hora de ouvir o que esse casal resolveu fazer para arrecadar dinheiro para fazer o casamento. O que vocês pensaram então para arrecadar esse dinheiro? Então inicialmente a gente pensou em vender doces, mas como era fim de ano, em dezembro, doces não era a época adequada. A gente via que o pessoal não ia comprar, mas no inverno seria mais fácil. E aí a minha tia deu a ideia de vender sorvete, ela vendia para alguns amigos, e ela falou que não queria mais fazer o sorvete, então que eu fizesse no lugar dela para vender para aqueles amigos dela. E eu pensei, então eu vou divulgar no Facebook. E no dia 30 de dezembro, divulgamos no Facebook, e foi aquela surpresa, porque a gente teve 32 pedidos para entregar na véspera de ano novo, então no sábado, dia 31. Como que foi isso? A gente foi correndo para o mercado comprar, a gente tinha anunciado alguns sabores e nem tinha todos comprados, né? Então a gente foi correndo no mercado comprar os sabores, comprar todos os ingredientes, e ficamos até as 3 horas da manhã, aquele dia, fazendo sorvete. E é claro que o noivo também ajudou. Após o sucesso de pedidos nas redes sociais, ele ficou com o compromisso de entregar os sorvetes. Era uma ideia um pouco diferente do comum, né? A gente ia vender sorvete, mas tem várias pessoas vendendo sorvete, mas entregar em casa, de moto, esse foi o nosso diferencial, porque a gente consegue atender todo mundo e de moto. Mas a pergunta que não quer calar é, já conseguiram arrecadar o valor esperado? Ainda falta bastante, porque o casamento é muito caro, principalmente fotos, decoração, e também a comida, né? O buffet. Então a gente está fazendo algumas contas, e para o casamento mais simples, a gente ainda precisaria de bastante dinheiro. A gente tem aproximadamente um quarto. Então eu sempre posto no meu Face, se vocês quiserem procurar, JJ Alessandra Cavalek, e sempre tem nos grupos do Facebook, todos os grupos de venda, a gente sempre está postando. Então quem quiser puder nos ajudar, a gente agradece muito. Eu costumo dizer que as pessoas estão nos ajudando, mas elas estão ficando muito felizes, porque o sorvete é bom, todo mundo gosta, aprova, o preço é baixo, e também a gente entrega na casa. Então quem puder fazer um pedido, nos ajudar, a gente agradece muito. E olha só, é claro que a gente também vai ter que provar, né? Agora nós vamos sair daqui, vamos ver eles colocarem literalmente a mão na massa, na massa do sorvete, né? Nós vamos sair daqui, nós vamos provar também, toda a nossa equipe, para ver e para comprovar se esse sorvete realmente é bom. Vem comigo! E como vocês podem ver, é claro que a gente vai provar, inclusive até o David está aqui comigo. David, eu quero que você dê a sua opinião a respeito desse sorvete, sorvete de kiwi, uma especialidade agora da Alessandra e também do Marcos. Vamos provar? Realmente está muito bom. Inclusive, já vou encerrando essa matéria por aqui, David, qual que é a tua opinião? Nossa, recomendo, hein? Eu recomendo, acesse a página do Face deles e peça o seu sorvete que é maravilhoso.